No trono do viver, se não existe lugar pra um Lugar de quem governa muito o seu Glória a Deus! No trono do viver, só pode haver um Senhor Se for em dois, um será amado, outro rejeitado Vem, decide agora Quem vai ocupar seu coração, mas lembre Se ele não for o primeiro em seu coração Então já não é mais nada, não passa de uma ilusão Mas se ele for o primeiro em seu companheiro Contigo você vai vestir Você vai viver, você vai sorrir Você vai vencer Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! 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 Então já não é mais nada Não passa de uma ilusão Vai ser e foi o primeiro O seu companheiro Motivo do céu é existir Você vai viver Você vai sorrir Você vai vencer Glória a Deus Não há batalha perdida Com Cristo Ele mesmo triunfou Lá na cruz Glória a Deus O sangue já provou Que nos ama Se o coração for dele Não será de mais ninguém Aleluia Glória a Deus Se ele não for o primeiro Em seu coração Então já não é mais nada Não passa de uma ilusão Mas se ele for o primeiro Aleluia Glória a Deus O seu companheiro Motivo do céu é existir Você vai viver Você vai sorrir Você vai vencer Glória a Deus Amém 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 Amém